A Glaide Zodara iniciou seu amor pelo artesanato quando engravidou, pois queria que tudo do seu filho fosse feito à mão. Olha que história! Após certo tempo, mudou de profissão e teve que deixar sua paixão pela arte de lado. Foi quando adoeceu fisicamente e psicologicamente. Depois disto, largou tudo e hoje vive do seu trabalho de artesanato. Que legal, né? Vamos conhecer mais uma história inspiradora, que é a história desta artesã no quadro Minha Ideia, Meu Negócio de hoje. Minha Ideia, Meu Negócio Oferecimento Cursos Online Sebrae Se inscreveu, aprendeu, destravou Roupinhas infantis, bonequinhas, carteiras, todos feitos com um sentimento, chamado amor. O artesanato entrou na vida da Glaide Zodara quando ela engravidou, pois queria que todos os detalhes dos móveis do seu filho fossem feitos à mão. Eu comecei em duas etapas. Uma pela... pelo amor, que foi quando eu engravidei, né? E toda mãe de primeira viagem, que é tudo feito por ela mesma. E mais depois, anos atrás, pela dor. Porque eu tinha um... um salão de beleza, que durante cinco anos eu trabalhei nele e adquiri alguns problemas de saúde, né? E assim, em meio de tanto sofrimento, eu tirei da gaveta um sonho que eu já tinha há muito tempo, que era o artesanato, e transformei o salão no ateliê. Ela passou sete anos em uma profissão que não a deixava satisfeita. Logo depois de uma inspiração vinda do amor, ela decidiu retomar. E hoje, ela quer muito mais. Eu quero fazer bonecas personalizadas e quero atingir um público que seja adulto também. Porque eu percebo nas feiras de artesanato que eu frequento, que muitos adultos compram as bonecas para si mesmo. A sua arte precisou ser estudada e com o tempo foi se aperfeiçoando. Comprar revistas, olhar, assim, ninguém poder me ajudar. E há quatro anos atrás eu fiz meu primeiro vestidinho infantil. Que antes disso eu comecei a fazer peças em geral, né? Peças de artesanato em geral, procurando um nicho específico para mim. Até que, em 2022, eu consegui encaixar e fixar no artesanato infantil. E você fazer um vestido apenas com molde, sem ninguém te explicar, é muito emocionante, sabe? É muito gratificante. Você pretende dar passos a mais, você, é, outros, é, vamos dizer assim, você tem, aprendeu através, sozinha, né? Mas hoje você está expandindo, está tendo a sua empresa. E agora, o próximo passo? É me informalizar. Porque eu vejo que, até nos grupos de feiras que eu tenho, é, a gente consegue vagas de cursos, né? Pelo SEBRAE, mas tem que ter, é, o CNPJ, tem que se formalizar. Então, esse é um passo que eu tenho que, que alcançar. O MEI é este empreendedor pequeno, que pode se formalizar enquanto microempreendedor individual, que pode faturar, no ano de janeiro até dezembro, o valor de 81 mil reais. Este microempreendedor individual, formalizado, ele tem vários benefícios, né? Vou falar aqui alguns, por exemplo, ter o seu próprio CNPJ, lógico, né? Participar das vendas ao governo, né? Ele pode participar de licitações. Ele vai ter também, mais facilmente, acesso ao crédito, aspecto importante para quem está empreendendo hoje. Se ele é MEI, ele também vai poder ter os seus benefícios do INSS, né? Aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, o caso da mulher, o salário maternidade. Enfim, são vários benefícios que esse empreendedor encontra na modalidade de MEI. Além disso, ele pode também ter no SEBRAE Piauí o auxílio necessário para o seu dia a dia.